Olá, 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 sejam bem-vindos ao PPTV edição de noite. Olá a todos, sou Pedro Pereira, aqui ao vivo do PPTV com as notícias do dia. Bom, sei que nós demos um sumiço por um tempinho, mas nós vamos trazer as notícias do dia, mas infelizmente algumas dessas notícias não podem ser tão boas, como vocês esperam. Normalmente trazemos várias notícias boas e poucas ruins, mas eu não sei o que será desse dia, depende da opinião de vocês. Bom, vamos começar com as notícias, vamos começar como sempre, previsão do tempo, que nós sempre começamos com a previsão do tempo. Previsão do tempo hoje, quinta-feira, 54 graus Fahrenheit, tem 4% de chance de chuva, 70% de umidade e 9 milímetros de velocidade do vento. Sexta-feira amanhã ficará nublado, 43 Fahrenheit, 20% de chance de chuva, 68% de umidade e 17 milímetros de velocidade do vento. Sem previsão do tempo. A seguir, uma notícia que nós vamos falar, porque deu um choque em todo mundo. Vocês sabem que alguém viu ali a da Star City? Bom, que alguém viu agora não é mais um país e aconteceu uma outra coisa, nós vamos falar esse tema. E aí, esse tema vai ser falado logo após os comerciais. Se aí não sabe qual refrigerante deve escolher, eu sei. Vai pra Coca-Cola, Coca-Cola, que emoção do campo. É só ligar no site que está no link aqui, no QR Code do PPTV e você poderá, já começa a comprar Coca. Coca-Cola, vocês tem até dia 1º de março pra concorrer o sorteio, que vai te dar uma coquinha apertável. Quem não quer uma coquinha apertável, não perde! Essa é a oportunidade única que até 1º de março tem pra ligar. Ah, e se você também, você também pode concorrer o sorteio pra uma caneta, que pode escrever no seu tablet ou celular. E uma lanterna, não perca. Até dia 1º de março. Olá, Pedro e olá a todos que estamos assistindo aqui no PPTV. Bom, estamos agora ao vivo aqui na fronteira, na superponte de Star City, aqui ao vivo. O que aconteceu? O que é o Alvinvio anunciou que não é mais um país. E o presidente, Pedro Pereira, emitiu um alerta, porque assim, tem muita gente de Star City em que é o Alvinvio. E essas pessoas deveriam voltar para Star City. Aí eles têm, essa ordem começou segunda-feira da semana passada e o, bom, o que é o Alvinvio, tem cerca de 150 milhões de pessoas de Star City morando. Mas agora esse número já caiu para 50 milhões, por causa da evacuação em massa. Bom, o que aconteceu? O governo, a ponte já está sendo evacuada, não precisa de documentos para sair do país. Essa ponte será demolida. Eles têm até amanhã, sexta-feira, até 8h, ou até as 9h da noite, para sair de Kelvinvio. E aí depois a ponte será demolida. O presidente Pedro Pereira fez também um pequeno discurso. Lá, povo de Star City, sou eu, seu super-homem presidente Pedro Pereira. Bom, como eu gostaria de falar aqui, como que Alvinvio não é mais um país, emitir um alerta para todas as pessoas de Star City deixarem que Alvinvio, porque senão a ponte será demolida até amanhã às 9h. Nós não queremos que nenhuma pessoa fique presa na terra de ninguém, na famosa, como chamam, terra de ninguém. Nós não queremos que elas ficassem presas. Nós já enviamos soldados para ajudar essas pessoas de Star City evacuando. Isso terá até amanhã, sexta-feira, Star City, salvando a população. Honra a nossa amada pátria. Viva Star City! Obrigado. Bom, olá, Pedro. Nós estamos aqui de volta na fronteira, bom? Nós vamos entrevistar agora duas pessoas que conseguiram fugir de Kelvinvio. Nós vamos entrevistá-las. Agora mesmo. Olá, Sr. Pinguim. Olá, Sr. Céia. Olá. Olá, olá a todos. Olá, olá a todos. Bom, é o seguinte. Como vocês conseguiram fugir de Kelvinvio há tempo? Bom, o que aconteceu foi que a gente viu o alerta presidencial dizendo que todo cidadão de Star City estava em que alguém deveria sair. E é o seguinte, nós fugimos usando esse caminhão aqui. É, a gente fugiu usando esse caminhão que era, meu, aí eu peguei a gente, a gente empacotou tudo que a gente tinha até sexta. A gente morava bem perto da ponte, da fronteira. A gente deu tempo de a gente empacotar tudinho que a gente precisava. E aí, como a gente é amigo, a gente é irmão, é, irmão, a gente, a minha mãe tinha uma casa aqui em Star City, então a gente se hospitou nela. Foi assim, é assim. Muito obrigado vocês. Pedro, nós vamos voltar com você. Bom, essa é a notícia. Bom, a seguir temos uma outra notícia não muito boa. O tesoureiro do governo está sendo processado por 3 milhões de dólares. Então a gente vai falar mais pra você ter uma aposta comercial. Você não sabe? É, não tem mesmo pra onde a gente comprar coisas. A luz, a luz da ideia, eu sei agora. Vai pra Amazon, meu amigo. Amazon Prime, não perca, só entrar na Amazon.com e se tornar. E aí você pode começar a comprar. Por tempo limitado, sorteio. Tem até dia 1º de março pra quem vai ganhar uma vanzinha. Vanzinha apertável, quem apresenta suas entregas. Tá esperando o quê? E entre agora no site. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no PPTV. Bom, o tesoureiro do governo está sendo processado por 3 milhões de dólares. Nós vamos falar com você, Pedro Pereira, ao vivo da Casa Civil. Olá, Pedro. Estamos aqui agora, ao vivo da Casa Civil, onde o tesoureiro do governo está sendo processado por não pagar impostos e não pagar uma quantia do governo. Ele será julgado amanhã, sexta-feira, pelo STF, Supremo Tribunal Federal. E vão fazer uma investigação para ver se ele está envolvido com alguma coisa de corrupção, para garantir. A polícia vai fazer uma investigação em seu escritório, em seu gabinete, e entrevistar várias pessoas que estão aliadas com ele. Bom, mas esse de corrupção é só no caso. Não há uma previsão total, mas abriram um mandado de busca e apreensão para ver se está tudo ok. É, é isso. Pedro, voltaremos logo, logo, com mais detalhes. Bom, é isso. É, muita coisa aconteceu nesses últimos dias. Bom, antes de eu ir embora e dizer o nosso tchau-tchau, eu gostaria de dar um recadinho a todos que estão nos assistindo e são espectadores do nosso jornal. Nós queremos falar que agora, no domingo, não terá mais PPTV. que, infelizmente, no domingo não haverá PPTV por causa de algumas dificuldades. E a edição especial, ou seja, dobro de notícias, agora será sábado. Por causa que agora é domingo, como era edição especial de domingo, agora será edição especial de sábado. Então, não terá PPTV no domingo. Bom, mas obrigado. Obrigado. Fiquem bem todos e tchau, tchau.